Maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo no provador, no site da C&A. Gente, selecionei vários calçados. Gente, quantos calçados lindos que tem na loja da C&A. Então vou compartilhar alguns modelos aqui com vocês. Eu espero que você goste desse vídeo. Você que não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreva. É só clicar no botão vermelhinho aqui embaixo. Aproveita também, já deixa seu like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou começar esse provador aqui mostrando pra vocês essa bota. Gente, olha só como essa bota tá linda. Confesso a vocês que bota branca está aí na minha lista de desejos, né? Gente, bota branca é muito estilosa e olha só como essa tá linda. O salto dela é um salto mais grosso. O bico dela não é um bico... O bico dela é um bico mais arredondado, cano curto e vai ter, gente, no tamanho 35 ao tamanho 38. O valor dela, gente, é R$149,90. Gente, olha só que bota lindão, bota bem, bem estilosa. Comenta aqui pra mim o que vocês acham aí desses calçados brancos. Eu adoro, eu acho muito chique. E comenta pra mim também se você já tem a sua bota branca, gente. Confesso a vocês que não tem uma minha ainda, mas estou aí doida pra ter. Mas enfim, vamos voltar aqui. Olhem só essa rasteira como está linda, gente. E olha só o precinho dessa rasteira, R$29,90. Eu tenho uma rasteira, gente, que o modelo dela é bem parecido com essa daqui, né? A minha também tem essas bolas aí. E tipo assim, é um calçado bem confortável. Tá na promoção, né, gente? R$29,90, só que só vai ter o tamanho aí 34. As outras numerações já acabaram todas. Gente, essa rasteira, né, eu gosto desse modelinho porque combina com todos os looks. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora essa outra bota. Olha só que bota linda, gente. Essa bota aqui, gente, é pra quem é muito, muito estilosa. Que é uma bota aí metalizada, né, nesse tom rosê. É uma bota assim, bem cheguei. Você não vai passar desapercebida com essa bota. É uma bota aí de cano curto, né? É metalizada no cobre, né, gente? Eu falei no rosê, mas é no cobre. E vai ter do tamanho 34 até o tamanho 39. O valor dela é R$159,90. O site da CEA está cheio, está recheado aí de promoções. Gente, olha só essa rasteira. O valor dela é R$29,90. E é uma rasteira assim, gente, mais arrumadinha, né? Ela tem essas amarrações aí no tornozedo e ela também é cheia de spikes. Achei ela muito linda. Ela está custando R$29,90. Precinho que a gente adora, né, meninas? E o tamanho dela aqui é o tamanho 36. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês essa sandália aqui. Confesso a vocês, gente, que quando eu olhei essa sandália, eu dei uma pirada. Porque é uma sandália muito linda, gente. É uma sandália aí bem, bem estilosa. Ela é de vinil, né? Está super em alta aí, esses calçados de vinil. Nesse tom roxo, gente. Olha só que sandália linda. Ela amarra no tornozelo. O salto dela é um salto alto, só que é um salto assim, quadrado. Ela está custando R$129,90. Vai ter do tamanho 34 ao tamanho 39. Gente, olha só que sandália estilosa. Amei esse calçado. Outra sandália que eu achei linda, que eu achei maravilhosa, gente. Olha só a cor dessa sandália, como é linda. Esse tom de azul, gente, está perfeito. Ela também amarra no tornozelo. O salto dessa sandália aqui é um salto mais alto. E ela tem esse modelo, né, na frente dela aí. É desse bico folha. Ai, gente, achei ela linda demais. Só tem um tamanho 39 e o valor dela é R$119,99. Ai, gente, bem linda, tá? Eu não tenho nenhum sapato nesse tom. Esse tom é muito, muito lindo. Olha só, gente, essa sapatilha aqui. Que coisa mais linda. Ela é da Via Uno. Ela está custando R$69,90. Vai ter do tamanho 34 ao tamanho 38. E, gente, metalizado está com tudo. Esse tom de metalizado dourado, né, é muito lindo. E o dourado, assim, é clássico, né, gente? Já combinei com tudo. Ela tem esse bico... É de bico fino, né? Eu acho, assim, que deixa os looks mais elegantes. Todo calçado de bico fino dá essa sofistificação aí nos looks, né? Deixa o look mais elegante, mais sofisticado. Calçado aqui, gente, que quando eu vi aqui no site, eu pirei. É esse escarpão branco. Confesso pra vocês que esse escarpão branco está aí na minha lista de desenhos. Há muito tempo eu quero comprar o escarpão branco. E esse daqui, gente, parece que é maravilhoso. Olhando assim, gente, ele é muito lindo. Tem que experimentar no pé pra ver se vai ficar lindo assim. Mas, gente, ele está muito lindo. Olha só o salto dele. Eu gostei desse formato que ele faz assim na frente, sabe? Ai, gente, bem lindo. Ele está custando R$149,90. Tem do tamanho 34 ao tamanho 38. Ai, gente, isso aqui eu me apaixonei. Pirei nesse calçado. Outro calçado aí, né, gente? Esse daqui é bem cheguei, né? Metalizado, no rosa claro. Esse escarpão também está perfeito. Adorei. O salto dele é um salto fino. É um salto taça, né? Esse salto aí mais diferente, mais estilosinho. Vai ter do tamanho 35, 37, 38, 39. O valor dele é R$109,90. Gente, esse daqui é um escarpão mais estiloso, mais diferente, né? Agora eu vou mostrar pra vocês esse tênis aqui. Achei ele bem bonito, né? Tênis é um calçado confortável. Então eu gosto de trazer pra vocês aqui esses calçados também confortáveis. Esse daqui, gente, é no tom rosé. Ele tem essa estrela aí na lateral dele. Ele é no rosé bem clarinho, solado em branco. Ele está custando R$219,90. Vai ter do tamanho 34 ao tamanho 39. E, gente, ele é muito lindo. Achei ele bem, bem estiloso. Eu gosto desses tênis assim, mas cheguei, sabe? Não gosto de tênis assim muito normalzinho, não. Eu gosto de algum tênis que tenha, assim, o diferencial dele, sabe? Um tênis mais chamativo, na verdade. Outro tênis aqui que eu achei bem bonito é esse aqui. Também nessa cor rosé. Estou meio nojenta com esse negócio de tom rosé, gente. Mas são todos lindos, né? Esse daqui no tom rosé, ele tem essa faixa aí branca e preta. Achei ele bem lindo. Só vai ter ele, gente, no tamanho 35. Ele está na promoção. Está custando R$69,90. E aí, minhas lindas? Gostaram desse vídeo? Gostaram aí desses calçados? Comenta aqui pra mim qual desses calçados vocês mais gostaram. Comenta também se você já entrou no site da CEA, já fez alguma comprinha. Se você já adquiriu algum calçado aí do site da CEA. Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Vou agradecer vocês por terem assistido. Você que não se inscreveu ainda. Já se inscreva. Já deixa seu like aqui. Aproveitem e vão lá me seguir no Instagram. Porque no Instagram, gente, eu posto vídeos mais curtinhos, né? Além de que, né? No Instagram nós ficamos mais próximos umas das outras. Beijão pra vocês e fique todo mundo com Deus.